Música Oi filho Onde ficou o jogo do Corinthians? O jogo do Corinthians? 1 a 0 pro Botafogo Pai, o que é tesão? O que? O que é tesão? Tesão quando a vontade de mijar, Augusto, onde você viu isso? Lá de ser mentiroso é quando nós vemos uma buceira Desconfie Augusto, calma Desconfie Augusto